O cara é um fenômeno da época moderna. Rebenta, rebenta. Internet é o sucesso, e assim diretamente das Alagoas para o mundo, Carlinhos Maia, o girassol. Que legal que você tá aqui, irmão. Olha, sem... Que legal. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês também, sem bajuração nenhuma, porque eu não tenho paciência zero pra essa putaria. O pânico tem muita interferência no que eu faço hoje, porque vocês pegavam pessoas comuns e transformavam em celebridades, né? Sim. Em artistas. Então a internet se molda muito... Algumas coisas da televisão que fizeram muito sucesso. Então como eu assistia muito pânico, então a gente conhece vocês, o Brasil conhece vocês, assim, não vai passar, porque foi muito incisivo na nossa geração. E aí foi uma das coisas também que eu faço hoje com a galera. Eu pego pessoas mega comuns, com mega talentos, engraçadas naturalmente, e dirijo, né? Então as pessoas às vezes ficam... Porque o Carlinhos é humorista, não. Minha parada é dirigir. Eu pego a galera que é pronta... Você é o Conde Zila. É, o meu vizinho. Eu sou do Hong Kong. Eu pego... Quer que entregar pra ele? Pra entregar aqui o... Eu sou do Hong Kong. Deixa aqui, como já já. Serjão, depois... O dia que o Serjão voltar, a gente faz o iFood pro Serjão. Fechado. Uma comidinha pronta. E aí, macho... Coitado. E aí, macho, tem muita referência disso, porque a mesma coisa, o povo que a galera não ia dar valor, que ia só rir de graça, eu chamo pra mim e digo, ó, isso é o seguinte, você quer que eles fiquem rindo de vocês ou quer rir com vocês? Mas isso é inteligência, irmão. É, tipo assim. É inteligência. Porque eles vão rir do mesmo jeito. Então vamos fazer o seguinte, já que eles vão rir, vamos tirar dinheiro deles. Então vai rir do seu defeito, do que você... Por qualquer outro motivo, mas pelo menos você vai ganhar o seu dinheiro, vai mudar a vida da sua família e pronto. A gente fez... Tudo isso aconteceu. Mas você compra e você faz isso, moleque, irmão? Como é que você comeu? Eu não sei, Carlinhos. Tem uns 10 anos, assim, que eu... Porra, eu... Pobre. Do nada? Não, pobre, naquela pobreza do caralho, eu detestava, odiava. Você morava em Maceió? Na vila, numa vila. É um buraco mesmo, em Penedo, Alagoas, é. Você morava em Penedo? Penedo. Penedo é divisa com a... Com a Sergipe? É o Rio? Tem balsa ainda, Rio Sul-Francês. Onde morreu o ator? Onde morreu o ator? Lá foi em Piranhas, onde foi onde eu casei. Ah, tá. Mas é pertinho, ali tudo é perto. É porque Penedo é divisa da... O Sergipe. O sul? O sul da... Não é isso? É o sul das Alagoas. E era uma vila. E era uma vila, uma vila doada de casas por um bispo. A história é massa, a cidade toda colonial. Tipo assim, porque Dom Pedro passou por lá, então é uma cidade muito colonial. Parece ouro preto a cidade. Para ti, para ti, vai. Tá pronto, pronto. Para ti. Pronto. Beira Mar. É bonita a cidade. Não, é linda. É histórico, é histórico. Histórica, de casarões, todo mundo é assim, sabe? E aí tem essa vila que eu morava lá. Você vê, era um buraco mesmo, foi uma cratera. Se abria, eles iam fazer as casas dos pobres ali. Aí jogaram as casas para lá e tinha duas fregas que tomavam a conta, pagavam cinco reais por mês. Aí se você tivesse uma televisão, eles tomavam a sua casa porque dizia que você já... Que você tinha dinheiro, não podia morar. Então tinha toque... Ah, entendi. Tinha toque de recolher. Não, tinha toque de recolher. Miserável, velho. É o vale miserável. Era. Aí tipo assim, mas ao mesmo tempo elas... Não era uma coisa ruim, não. O povo gostava delas porque elas não deixavam ninguém brigar. Não deixavam ninguém brigar. O marido não batia nas mulheres. Quando elas estavam lá vivas, então elas mantiam a ordem. E aí eu cresci com a influência desse bispo que era muito bondoso, que morava em cima da vila. Imagina, olha que coisa maluca. Cidade colonial. Aí subia uma ladeira gigante e aí tinha a casa do prefeito da cidade e do lado a casa do bispo. E aí eu lembro daquela figura bondosa do bispo descendo a ladeira com aquele monte pobre lá no meio. E ele vinha trazendo peixes e aquela coisa toda. E parecia uma... E ele que deu as casas para a gente depois. Disse, não, tem que dar as casas. E aí eu sempre tive muita interferência dessas pessoas bondosas que morava lá no bispo. Era uma delas. Só que aí acontecia muita coisa ruim nessa vila. Depois essas freiras morreram e aí o bispo morreu. Mas ruim que sentido de drogas, essas coisas? Aí tudo desandou. Drogas, aí daqui a pouco o vizinho matando o vizinho. Eita porra. Batiam na minha mãe por ser deficiente. É, bicho. É isso. Coisas absurda. Hoje quando as pessoas veem a vila, o quanto de fada que ela se transformou, mas era absurdo. A pessoa via em guerra. A gente via os maridos batendo na mulher pisando a cabeça delas na rua. E aí eu sempre me achei... Teoricamente, ela precisa ser um cara bem louco, hein, Caio? Era o inferno. Você morava no inferno. Era o inferno, pô. Era o inferno. Caralho, irmão. Que legal. E eu fui adotado por essa família, né? Então imagina. Minha mãe, que era preta, surda, deficiente, que foi escravizada por uma família do Rio de Janeiro, apanhou a vida toda. Que loucura, hein, velho? Parecia a história da Cinderela. Tinha mais oito irmãs e todas elas tinham dinheiro, casa na pré. A mamãe era a empregada, a falida, a fodida, e que pegou o menino para criar. Como é que é? As suas tias? É. Tipo assim, as minhas tias todas tinham condições. Mamãe era a única que não tinha. E aí, por ser deficiente... Imagina, naquela época, né? Trinta anos atrás. E casou... Hoje em dia ainda é difícil, imagina. Aí ela casou. Aí casou com o meu pai. Olha a história do meu pai. Aí pega meu pai. Os quatro irmãos enlouqueceram porque o pai, o marido da minha avó... Não, o irmão da minha avó, o pai do meu pai, matou o marido dela. O irmão matou o marido da irmã. Pronto. Você tira daí, que era o pai do meu pai. E eles viram tudo isso. E aí, quatro irmãs enlouqueceram. Não sei quantos sobrinhos da família do meu pai enlouqueceram por isso. Então, Deus vai lá e me joga na vida desse povo. Do nada, de paraquedas, assim. Meu pai enlouquecendo. Eu, uma criança... Como é que eu lido com isso, assim? Com duas histórias punk. Só que mamãe, ao mesmo tempo, ela não baixava a cabeça. Ela era muito... Sabe? Ela não dava os adias. A gente vai vencer. Eu não sei explicar o que era aquilo. Por mais do que ela passou, ela ia em frente e... Porque é Deus, né, velho? É, é Deus, velho. Exatamente. Então, essa força todinha vem dela. Meu pai chorava por tudo. E eu via ela tomando frente ali, ela conseguindo fazer as coisas. Me deu uma boa educação. E aí, eu devo tudo isso a eles. Mas era isso, velho. Era um caos a minha vida, assim. Era uma coisa que eu não sei... Sua infância foi, então, literalmente... Mas também... É traumática para você ou é de boa, Carlinhos? Não, porque eu queria ser muito alguém. Então, eu não vou deixar essa porra me vitimizar nem a pau. Eu era feliz independente de... Sabe? Mas, tipo, você não imaginava fazer o que você faz hoje? Você queria ser, sei lá... Vontade. Médico? Não, eu queria ser rico. Porra de médico. Não interessava ou não interessava... Eu quero ser rico, caralho. Não, eu queria ser rico. É assim, porque eu digo não... É um bom pensamento, caralho. Não, eu queria não. Eu vou ser rico. Tipo, assim, era uma convicção absurda. Tipo, era um negócio assim que não tinha aí. Não interessa o que eu vou fazer. Na minha vida, eu não uso será, porquê, talvez, adeus. Isso não existe. Você me perguntava... Todos os meus amigos não têm palavra finalizando nada. É tipo, pra frente. Não sei. É sempre assim desde criança. Então, eu digo... Não, se Deus me colocou... Eu sempre via a minha história de dentro e de fora. Eu me colocava como personagem ali e dizia... Ao mesmo tempo, eu saía. Ficava olhando aquele parâmetro de fora e dizia assim... Não, então aqui é assim, né? Então, se eu mexer pra cá... Então, se eu me juntar aqui... Aí eu digo, pronto. Sou fodido, mas sei falar bem. Gosto de ouvir música boa. Meu pai sempre me colocou pra ouvir músicas da rádio. Então, de Maria Bethânia... Então, isso dá um... Você fica mais culto, né? Você aprende a falar melhor. Conhece a beleza, eu digo. Exatamente. Eu acho que é a beleza. Meu pai, com sofrimento todo dele... Mas toda tarde, ele me chamava e brincava comigo. Vamos descobrir qual é a música. É importante você saber. E olha que ele era servente e pedreiro. Que música é essa? É Maria Bethânia. Que música é? Valdir Soriano. Aí eu começava a ouvir aquelas palavras bonitas... E aprendei a buscar depois no dicionário... Pra saber falar com o povo. Então, vou pra escola. Eu preciso só aprender português. Porque pra o que eu preciso, eu preciso falar bem. Entendeu? Aí acabou, machudinho. Então, vou me aproximar aqui do prefeito. Vou fazer isso aqui. Daqui a pouco eu já era o Radialista. Daqui a pouco eu tenho um jornal. Ganhava 12 mil reais na cidade de 60 mil habitantes. Caralho, irmão. Já ganhava 12 mil reais. Já ganhava 12 mil reais. Mas como assim? Na rádio? Porra, que rádio? Nem nós ganhamos isso na rádio, irmão. Era 12 mil reais. Porra. Eu fiquei 25 anos na rádio, caralho. Não ganhando um salário desse. Agora eu fiquei assustado. Onde que é essa rádio? Em Penedo. Eu vou pra lá, irmão. Em Penedo. Vamos. Caralho. Morar, comer barato. E tem uns vídeos, sabe o que era? Porque imaginei, eu disse... Se eu moro numa cidade colonial, onde tem muitos sobrenomes aqui, essas pessoas gostam de aparecer. E não tem uma coluna social aqui. Você já sacou isso. Aí eu saquei. Eu digo, porra, todo mundo aqui gosta de aparecer. Então vem cá. Aí eu me aproximava das mulheres ricas da cidade e das donas de loja. Pô, eu sempre tive um bom papo. Então vamos fazer aqui o seu look. Essas coisas. Eu entrava no closet. Caralho. Aí botava a capa às mulheres da cidade. Então a minha parada sempre foi muito com as mulheres. Foi sendo querido, né? Foi sendo querido. E aí muito sincero e tal. Não, inteligente pra caralho. Mas só lancei três vezes o jornal, porque depois do terceiro eu sumi pra Campo de Jordão e não montei o jornal, que eu acabei o dinheiro e gastei tudo aí em Campo de Jordão. Como é que é? Tu ganhou a grana e foi pra Campo de Jordão? É, porque o primeiro mês botamos o jornal na TV. Segundo mês, terceiro, vamos viajar, Lucas. Minha mãe, vamos pra Campo de Jordão. Aí gasto o dinheiro todo do negócio. E aí pode montar um jornal que não tem mais dinheiro. A gente vai em corrida, o povo escolheu o bando da gente. E por que você queria ir pra Campo de Jordão, irmão? Porra. A gente achava rico, né? Ah, entendi. Bonito. Só que aí, pô... É Europa brasileira, galera. Sim, aí eu cheguei lá em Campo de Jordão e digo, vamos comer chocolate. Entramos numa lojinha, né? Nunca tinha ido. Pô, botando chocolate de pimenta, com leite, não sei o que que é. Com as sacolinhas, com o damasco. Macho, era uma sacolinha assim. Quando eu joguei assim, passe, moça. Quando eu fui pegar os meus bons 50 reais pra pagar, a Deus deu 420. Caralho, irmão. Acabou de... Ei, minha mãe. Porra. Não, já não tinha mais dinheiro. É? Aí lá vai eu ter que... Moça, não vou ficar não. Tirar os chocolates um por um. Vergonha miserável e botando de volta. Saí com dois bombons. É, foi verdade isso. Mas eu tive uma humilhação. É, lá tudo é muito caro, né? Corre eu tirando o chocolatinho e botando de volta o chocolatinho. Cheguei em Penedo sendo escurraçado, chamado ladrão e tudo. É mesmo? É. Aí, bom, daí daí eu ia voltar por cima. Eu já era cancelado na minha cidade. Você era cancelado, cara? Eu era. Mas por quê, cara? Você tava fazendo só coisa boa. Não, mas eu também fazia as coisas ruins também. Fazia cagada? Não, porque aí eu esculhambava a cidade em vídeo, eu dizia que era o pó, que ele tava... Eu me metia nas políticas, eu dizia, não votem nele. Aí, daqui a pouco, eu dizia, olha, pra me apoiar, eu preciso de uma moto, uma CG. Ah, você mandava essa? Eu tô andando a pé. E como eu já tinha muitos seguidores na época na cidade, eu tinha relevância, não sei porquê. E aí... Por quê, né? É, por quê, cara? Mas eu barbarizava o Zé Bombom. Eu barbarizava o Zé Bombom. O Zé Bombom. Eu barbarizava, eu problemizava demais. E as meninas me achavam gatinho, aí eu pegava as meninas, eu não gostava, eles falavam porque eram terríveis. Tu não gostava? Detestava. Odiava. Mas era moda chupar, né? Fazia aquela ocha, eles falavam... É moda. Não, mas pega, chupa meu peito, eu digo aí. Bota pra cá e se feita. É a moda. Eu vou dizer, nossa, não. Mas fazia. Eu não gosto de leite integral. É, mas eu gostava da foto, aí chegava na praça, na hora de sair da escola, eu pegava as meninas, vem a caixa, dava cada beijão, entendeu? Eu era cinematográfico. E mesmo você causando, você não tinha medo de tomar um couro de alguém, Carlinhos? Eu tinha, mas eu tinha uma autoconfiança absurda, não sei explicar. Tô dizendo, causando com a cidade, falando... Sim. Se meteu com política, caralho, porra. Me meti, me meti, me meti. Mas eu precisava de dinheiro, eles entendem. E hoje são meus amigos pra caralho. Um deles é padrinho do meu casamento. Porque, de alguma forma, tinha muito humor no meio. Eu era muito honesto nas coisas. Até nas minhas putarias, eu sempre falava... Eu não sei, eles gostavam de rir. Tinha alguma coisa que eles ficavam, não sei. E era bom. Tu agenciava, assim, arrumava alcoviteiro, tipo... Não, pior que não. A mina queria conhecer o cara da cidade, ou o cara conhecido, você agitava ou não? Não, não, agitar, agitar. Ah, não, tô dizendo cafetão. Tô dizendo agitar. Tu acredita que não? Porque eu também, eu sempre... Eu sempre fui muito inteligente em relação a isso. Digo, se eu for esse cara, eu vou perder as mulheres que é quem manda na porra. Entendeu? Olha que... Óbvio. Eita, filha... O anão tá aqui por quê? Pedrinho? Por que que o Pedrinho tá aí? Veio, 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 veio. Ele veio ver? Não, a esposa dele. Mandou. Ele veio. Foi mesmo? Entendeu? Foi. Olha lá, a esposa dele que tá grávida veio te ver. Você é amigo dela. Mas quem manda? Elas mandam? Elas mandam, então... O anão não manda em bosta nenhuma, é uma puta zé bosta. Até porque não tem tamanho pra isso. Nem isso, é também. Então o meu negócio era muito assim, homem não manda em porra nenhuma, quem manda é a mulher. Então eu sempre tive muito, pela minha mãe e pelas mulheres da minha vida, eu sempre tive muito respeito, sou alucinado por mulher. Tudo que eu faço é pra mulher, sabe? E pelas senhoras, e pelo meu povo. Então eu sempre tive muito carinho com a mulher, muito cuidado, sabe? Não é por a das freiras também, não? Você acha que... Também, acho que tem super a ver, então... Você teve muito contato com a tua mãe, acho que você foi um cara que ficou sempre junto. Muito, 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 muito. Então eu sou um defensor mesmo, acho que o meu público maior são mulheres, e aí as pessoas, e por algum motivo as mães, né, são muitas mães que gostam de mim, aí às vezes o pessoal diz, é, mas o Carlos é muito abençoado. Eu digo, cara, imagine se a oração de uma mãe já não protege, imagine milhares delas. Puta que pariu. Então eu me conecto com essa energia, sabe? Eu não fico o brazer do negócio, eu me conecto, eu sinto aquela porra, eu sei que é por uma causa maior, a parada do deslumbre já passou, entendeu? Já levei pancadas pra entender, e hoje eu me conecto, sou conectado. Não, assim, eu deixo a energia boa.